. 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 voo de picanha, né, mano? É, um oval. Nós gostamos de oval. É. Ó, você pode comer churrasco sábado e domingo, aí chega na segunda-feira, você faz um amorzão com o ovão, hein? Você conhece o Tricas? O Tricas, você conhece? Tricas. Quem é o Tricas? Você quer o Tricas? Ó, sempre é possível, sempre é possível. Todas as coisas, todas as coisas são possíveis. Se chegar com carinho, trocar ideia, então. Sem carinho, você já arruma alguma coisa, imagina com carinho. O nosso empresário tá de rosa hoje, hein, mano? Entendeu? Aí, uma palavra aí, o que você resume esses caras aí? Isso aqui? Todos, todos. Tudo sem vergonha, tudo sem vergonha. Exatamente, esses caras aí. Aí, ó, tudo sem, ele falou assim que vocês são tudo sem vergonha, eu tô gravando aqui. Tudo sem vergonha, ele falou. Ele falou? O empresário aí, ó. O empresário, ele é empresário do posto lá? Não. Um dos maiores investidores. É, é, é o Jonathan. Você tem que ir para lá no posto mesmo? É assim que o dono do posto? É o cara que faz faxina de pullover. Ah, é? É, suéter, suéter. Eita, noz, hein. É o cara que faz faxina de suéter. Curtição, quer pegar nas mãos?